Música Irão dar o pontapé inicial aqui em Vicência, autoriza o árbitro, mexe na bola, começa o jogo para Vicência versus Asec, a posse da bola com o Jadesson, ele já deixou com o goleiro para Pernambuco de futsal adulto Vicência na cobrança, Zanatta rolou, a batida para o gol do Luciano foi para fora O que pertence ao time do Vicência, 0x0 E 0x0, vale-vaga na semifinal, chegou o Zanatta, clareou, bateu para o gol, bateu para fora Vai compartilhando esse jogão Estamos juntos nesse oferecimento da live, oferecimento do Laboratório Romualdo Lins, também conosco o NIMED e Caruaru O blog TomDigital e Nilnet, também conosco, a melhor internet de Vicência e Bom Ela escapou do domar, fica nas mãos do Paredão, Jefferson Que fez a defesa com tranquilidade, já tocou a bola, Michel Santana Luciano recuperou, bateu para o gol, passou à direita do Paredão Foi de longe Michel Santana, mas foi muito forte O Jefferson soltou na ala direita para a Índio, perdeu, melhor para a equipe da Vicência Vem, saiu, Dow, saiu da jogada do primeiro e do segundo Jefferson Dow trabalhou, perdeu para a Índio, vem Índio, ultrapassa a linha divisória na quadra Bateu para o gol, houve um desvio do Luciano, escanteio É o lateral para ser cobrado, Wanderson já clareou, deixou para Cássio, antecipou na jogada Vem Vicência, dois contra um, bateu Fora do gol, chute do Dudé O lateral já cobrado para Luciano, Luciano perdeu para Dadá Dadá colocou no grande ciclo, Cássio clareou, bateu para o gol Bateu para fora, ele está pedindo desvio 0x0, primeiro tempo, primeiro ataque em Vicência Jefferson tentou o lançamento, mata na caixa, coloca na quadra Wanderson, rala a esquerda, quadra ofensiva, inverteu para Canindé Olha Canindé, balançou, na marcação do Nião, bateu para o gol Passou a direita do Marquinhos Direita quadra defensiva, fez 1-2 com o jogador Dow, não perdeu, para Dadá, acaba a batida para o gol Marquinhos, bela defesa do paredão de Vicente Zanata, camisa 2 na execução da cobrança, cobrou para Luciano Luciano, ali na linha divisória da quadra Para Zanata, colocou para Luciano, bateu Defesaça do Jefferson Olha Dow, imprimiu velocidade, ala esquerda Na velocidade, perdeu para Wanderson Wanderson, qualidade, velocidade, bateu Marquinhos, excelente defesa É da direita para a esquerda, escanteio para Asec Cássio na cobrança, o camis número 3 Ele já cobrou mais atrás para Wanderson, bateu para o gol O Dadá tentou de letra, ela saiu Estamos juntos, o nosso muito obrigado pela parceria Amigos, aqui em Vicência, já cobrado para Wanderson Clareou, bateu para o gol, a defesa Toque, gol Gol Arrebenta, saque Rondinelli Após uma defesa parcial do paredão Marquinhos, Rondinelli, camisa 7, não perdoou Colocou nas redes, fez o primeiro na noite de hoje Agora, agora Vicência tem 0 a SAC, tem 1 Anderson deixou mais atrás, quadra defensiva com Zanata Esticou, perdeu para Wanderson, bateu, fora Forte, mas passou, passou de forma lateral na cara do gol Zanata, lindo, treble, bateu para o gol, fora Levanta a cabeça, retrocede para o paredão Jefferson O camisa 12 da SEC, o lançamento por elevação Sobrou para Rondinelli, ali esquerda, linha de fundo Tentou, passe, índio, fora do gol, Márcio Inacredito Bola parada, grande oportunidade do Vicência chegar ao gol de empate Olha Celcinho, vai na cobrança, cobrou para Lucian Bateu para o gol, foi prensado, ela foi para fora, escanteio Está o grande campeão da Copa, Miguel Arraes 9ª edição, dizendo dia 31, estaremos juntos Segura, vem a SEC, Migulha, bateu, fora do gol Já fez um 2, que deixou o down, down, já deixou com Zanata Saiu da marcação, colocou na frente, índio, recuperou Para Migulha, para índio, bateu, defesaça do Marquinhos Escanteio da esquerda para a direita, vem Domar, já cobrou Migulha, bateu, defesaça do Marquinhos Está fazendo uma grande noite, uma grande exibição o Marquinhos Já desceu, bateu para o gol Gol, gol, arrebenta, a SEC, do grande círculo O capitão meteu uma bomba no quinto direito de Marquinhos Que nada pode fazer, ampliando a vantagem Já desceu, camisa 14, faz Vicência 0, a SEC 2 Posse da bola para a equipe do Vicência Zanata, lindo, passe para Anderson, pode marcar Fora! Do Vicência, deixou com down, down, ala esquerda Quadra ofensiva para Zanata, parou, pensou, brecou Tem Rondinelli na marcação, colocou na frente Aponta para o grande círculo, fim do primeiro tempo E até então, Vicência 0, a SEC 2 Prepare o seu coração, autoriza o árbitro Mexe na bola, começa o segundo tempo Para Vicência versus a SEC Zanata trabalha a posse da bola com o Luciano Bateu para o gol Jefferson, que chutaço do Zanata O paredão cresce na hora certa No chute do Zanata, Jefferson, camisa 12 Goleiro da SEC, que cresceu e fez uma boa defesa Vem Vicência com tudo Luciano deixou para o Zanata Bateu fora do gol, Márcio! Lembrando que amanhã às 8 horas e 30 minutos 20 e 30 da noite, tem mais uma transmissão do Panorama Esportivo Farmácia João Alfredo versus Tamanaré Ao vivo da cidade de João Alfredo Olha lá, SEC, Domar, tomou, bateu Defesaça do Marquinhos, evitando o gol do Migulha Chegou Vicência, clareou, bateu Explodiu no Vanderson, sobrou, bateu Jefferson! Ali chegou Domar, perdeu a posse da bola para a Luciano Domar com Sartacaz em favor da SEC Tem a posse dela Chutou na marcação, Anderson tocou Para o Zanata, pode marcar, fora! O time da SEC nesse começo de segundo tempo É verdade, olha lá, Rondinelli Girou no pivô, bateu o Marquinhos Fez a defesa parcial, afastou o Zanata Do Zanata na apresentação da cobrança Ele já colocou camisa de número 3 Também enquadra o Lagartixa Ele mesmo Lagartixa também enquadra Olha, SEC, o toque fora do gol Era o Cássio Alexandre Maia e Jackson Silva aqui na live O nosso muito obrigado pelo carinho Seja bem-vindo, seja bem-vinda Vamos juntos compartilhando, vivendo a emoção do futsal Olha, Cássio bateu na trave Oito e meia da noite é ao vivo, direto de João Alfredo Olha, Anderson bateu para o gol fora De 2 a 0 O tempo vai passando a torcida de Vicência Apetragem está marcando o pênalti em cima do Lucião É pênalti para a Vicência É pênalti, Michel Santana Em cima do camisa 9 do time de Vicência Camisa 13 do time da SEC Disse que não fez nada Michel Santana no Canindé, viu? Disse que não fez nada E o árbitro marcou o pênalti Fora do lance, né, Marcio? Fora do lance Até duelo de quem conhece É muita experiência no gol É muita experiência na cobrança Lá vai Zanata Gustavo no gol Zanata bateu É gol! Gol! Do Vicência! Zanata é o nome da fera Colocou no quinto esquerdo do Gustavo Que nada pode fazer A torcida vai ao delírio Agora a Vicência tem um a SEC Tem dois É bola parada Lucião vai na cobrança Dois homens na formação Tem Zanata lateralmente Rolou, bateu Fora do gol, Márcio! Tem a posse da bola com Anderson Inverteu pra Zanata Bateu Jefferson! Anderson, camisa 5 Tomou muita distância Dois homens na formação da Muralha Humana E a quinta falta da SEC Anderson correu Perna direita Bateu Jefferson! Lá vai Lucião na cobrança Já cobrou Deixou pra Zanata Bateu Bateu pra fora! Bateu nas redes Pelo lado de fora, rapaz É sistema ofensivo Vem Vicência pra Zanata Clariou Chutou prensado Jefferson Sobrou Lucião Fora! Abriu bola pra Dudé A lá direita Inverteu Pra Zanata Bateu Fora! Ele está tentando de todas as formas E o torcedor de Vicência Primeira linha O Zanata lutou demais E o futsal foi injusto com ele Coisas do futsal Aponta para o grande círculo Vicência 1 A SEC 3 A SEC está classificada para as semifinais A SEC 3 A SEC 3 A SEC 3 Legenda por Sônia Ruberti